Volta. Note e anote. Você sabia que o Note e Anote é a primeira audiência feminina de programa feminino do Brasil? Não? Então venha conferir comigo por quê. Informação, economia, beleza, artesanato e as melhores receitas testadas e aprovadas por Ana Maria Braga. Note e anote. A melhor maneira de escrever o seu dia a dia. De segunda a sexta, oito da manhã. Sábado, onze da manhã. Centro-Sul do Maranhão. Muito sol, pouca água. O interior do Sergipe tem ótimas estradas. Vale do Jequitinhonha. Longe do mar. Programão. Neste verão, a moçada vai descobrir outra praia. É o programa Universidade Solidária. Um projeto que vai levar universitários para auxiliar cidades do Nordeste e Vale do Jequitinhonha. Procure a pró-reitoria de extensão da sua universidade. É tempo de festa no lojão de tecidos Três Irmãs com as maiores loucuras em retalhos. Tricolina importada, 1,65 metro. Crepe Madame, 4,30 metro. Viscose estampada a partir de 1,98 metro. Seda coreana, 1,85 metro. No lojão de tecidos Três Irmãs. Avenida Guilherme Jorge, 367 Vila Carrão. E Avenida Moraes Costa, 116 Vila Industrial. A grande venda de retalhos termina sábado, dia 30. Lojão de tecidos Três Irmãs. Novos sabonetes glicerinados Vinólia Crystal. Uma sensação delicada, suave e perfumada. Novo Vinólia Crystal. Sensível transparência, sensível diferença. Se você está precisando trocar as cortinas da sua casa, vá direto ao lojão Três Irmãs. Onde você escolhe cortinas de alto padrão, leva na hora e troca as cortinas da sua casa no mesmo dia. Veja que oferta. Cortina de sarja em alto padrão completa, apenas R$ 128. Lojão de cortinas Três Irmãs. Avenida Guilherme Jorge, 394 Vila Carrão. E filial Avenida Moraes Costa, 116 Vila Industrial. O lojão Três Irmãs vende mais barato porque tem confecção própria. Pressionado pela corte, Ludwig se torna noivo de Sofia. Pela primeira vez eu li nos olhos de alguém em amor por Vossa Majestade. Mas não consegue esquecer a Imperatriz Elizabeth. Eu quero ser livre. Por quê? Por que não me disse que era apaixonado por você? Ludwig, a paixão de um rei. Segunda parte, hoje, nove da noite. Oi, gente. Voltamos, então, para continuar preparando essa salada da boa sorte. Tchau. Tchau.